Bom, começando pelas caldeiras fogotubulares, que como o nome já diz, o fogo se dá dentro dos tubos como está mostrado aqui. Esse tipo de caldeira é mais indicada para queima de combustíveis gasosos e líquidos, ou seja, que fluem bem através de tubos. Esses tubos normalmente estão imersos em um ambiente com água líquida, que troca calor, que recebe calor da combustão e muda de fase. Aqui um exemplo muito conhecido de uma caldeira fogotubular, que é a maria fumaça. Aqui nós vemos a chama, os gases de combustão sendo canalizados através do tubo e trocando calor com a água líquida do lado externo dos tubos, que seria essa região em azul escuro. A água muda de fase, se transforma em vapor saturado, que é o azul claro. Esse vapor saturado segue ainda para uma outra região de troca de calor, para se tornar superaquecido, que é a região em vermelho. E o vapor superaquecido vai então acionar o pistão, que vai movimentar as rodas da caldeira. Já numa caldeira aquatubular, se dá o oposto. A chama ocorre do lado externo aos tubos e a água flui dentro dos tubos. Esse tipo de caldeira é mais indicada para queima de combustíveis sólidos, como bagaço de cana, cavão britado, cavacos de madeira e etc. Como o diagrama indica, os gases de combustão e a própria chama atravessam a tubulação e trocam calor com a água, que muda de fase de líquido para gasoso. Da mesma forma, o vapor saturado que se forma aqui em cima pode ser encaminhado para a região de troca de calor, para absorver um pouco mais de calor e se tornar superaquecido. Em seguida, ele segue para a aplicação. Esse tipo de caldeira geralmente é indicada para grandes instalações industriais, como está mostrado neste slide. Nesta região, se dá a queima e a troca de calor. Eu quis destacar nesta figura o sistema de controle da qualidade dos gases que serão emitidos na chaminé. Então, a gente tem aqui lavadores de gases, filtros e outros equipamentos que vão deixar, que vão condicionar os gases de tal maneira que eles sejam emitidos dentro das normas de sanidade. Em termos, por exemplo, da quantidade de óxidos de nitrogênio, quantidade de material particulado que é emitido. Aqui, uma foto de uma caldeira, na verdade, duas caldeiras. Isso é na usina Bevap, no Vale do Paracatu, no norte de Minas. E nós vemos aqui o tamanho da caldeira, o sistema de lavagem de gases e a chaminé. Aqui, uma usina de cana. Isso fica na cidade de Edeia, em Goiás. Aqui, a caldeira. E eu coloquei essa figura para a gente seguir o processamento da biomassa. A biomassa é cultivada no campo. Isso aqui é uma usina média para mais ou menos 500 toneladas por hora, o que significa uma região de cultivo de mais ou menos 30 mil hectares. Os caminhões contendo as carretas estão chegando aqui, não sei se vocês estão vendo. E eles são descarregados em uma mesa tombadora. 500 toneladas por hora dá mais ou menos uma carreta dessa a cada 5 minutos. Ela é, então, descarregada aqui. Nesta região estão os picadores e desfibradores que preparam a cana para a extração do caldo, que, no caso dessa usina, é feita com um difusor, que se vê aqui. Ao final do difusor, o caldo segue para a fabricação de açúcar e a produção de etanol. Então, voltando ao difusor, o que não é caldo é bagaço, que é encaminhado, então, para a queima na caldeira. Então, aqui tem uma grande esteira que leva o bagaço para a caldeira. Aqui está a caldeira, o sistema de lavagem de gases, a chaminé. E o excesso de bagaço, ou seja, aquilo que não é queimado para acionamento da usina e para exportação, é armazenado em grandes montes, como a gente pode ver aqui, de tal maneira que se pode queimar este bagaço mesmo fora da safra, fora do período da safra.